Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Rubagás, do TRD aí! No vídeo de hoje, a convite de Mislar e Cosméticos Eu crio com vocês essa maquiagem incrível que eu tô usando Que é uma proposta mais leve, muito versátil e super, super, super fácil de fazer No vídeo de hoje eu mostro pra vocês como eu faço essa make Que você pode usar literalmente em qualquer aspecto da sua vida Você pode usar no dia a dia, você pode usar pra trabalhar, você pode usar pra fotografar Que inclusive é a minha make favorita pra tirar as minhas fotos das minhas redes sociais e tal Descubro vários produtos novos e que eu nunca tinha testado anteriormente aqui com vocês E dou todas as minhas dicas, truques e segredos pra conseguir uma make bem corrigida, bem bonita Porém simples, fácil de fazer e com aquele look effortless, sabe? Que parece que você nem se esforçou e já tá bonita Então se você quiser conferir como é que eu fiz essa make, já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo! Pra começar aqui nos meus recebidos de Miss Lari Tem uma coisa que eu tava muito ansioso pra testar Que são os serums de Miss Lari Eu vou mostrar todos pra vocês rapidinho Mas já já eu vou escolher um pra fazer minha preparação de pele hoje aqui, né? Que eu não sou boba nem nada Sendo eles o Serum Antipoluição Que contém gel hidratante com extrato de camomila Que promete acalmar e revitalizar a pele no dia a dia Temos aqui também o Serum Detox, que tem gel hidratante e calmante com extrato de sálvia Que promete nutrir, revitalizar e desintoxicar a pele E também temos o Serum de Luz Azul Que é rico em extrato de kiwi, nutre e protege contra a luz azul do dia a dia Gente, desses aqui eu acho que eu vou escolher o Serum Detox Ele é em conta gotinhas E muito, muito, muito cheiroso E especialmente pra essa make que eu vou fazer hoje Que tem uma pegada um pouco mais natural e mais leve A skincare é uma parte muito importante, tá, gente? Nem todo mundo dá bola pra uma boa preparação de pele Mas faz muita diferença tanto em makes mais naturais quanto em makes mais pesadas Então definitivamente capricha na preparação da sua pele Eu vou até passar de novo, porque eu achei esse negócio muito cheiroso, gente Bom, gente, com o Serum Detox absorvido já na minha pele Eu vou intensificar mais ainda a preparação da minha pele Usando a máscara revitalizante de Mislari que eu apresentei pra vocês E como vocês podem ver, eu gosto demais desse produto aqui, gente Uso direto Porque assim como vocês sabem, essa máscara tem extrato de kiwi, colágeno e tal Eu vou linkar aqui o vídeo pra quem quiser mais detalhes sobre esse produto aqui Que eu já mostrei pra vocês anteriormente no canal E eu acho que deixa um acabamento super bonito na pele Principalmente antes de começar a maquiagem Gosto demais de usar Com a pele já preparada e já radiantezinha A gente já pode começar a maquiagem em si Vou usar a BT Skin, que é uma base que tem uma cobertura bem versátil Com uma camada só, ela fica uma cobertura média Que eu acho bem bonita pra usar no dia a dia Quando eu faço essas maquiagens mais dia a dia Eu gosto bastante de usar essa base Tá vendo como a pele fica super uniformizada Porém não fica tão pesada Pra esse tipo de maquiagem, esse tipo de look É o mais ideal, porque você consegue ver várias características da pele Porém, tudo no geral tá bem mais uniformizado do que tava antes Vou vir no meu camuflagem creme pro com muito cuidado, gente Vou pegar bem pouquinho Porque esse corretivo aqui é de altíssima cobertura E eu quero dar uma corrigida aqui nessa região central do rosto Óbvio, mas eu não quero fazer aquela super pele hoje, né Então eu vou vir dando algumas poucas batidinhas Com o produto nas regiões em que eu quero E vem espalhando tudo isso com a sua esponjinha Esse combo de uma base mais natural com corretivo de alta cobertura Mesmo que em pouca quantidade Eu acho que dá muito certo, fica muito bonito Porque a base vai deixar a pele uniformizada E o corretivo vai trabalhar só onde ele precisa, sabe Vou selar essa pele aqui Que inclusive eu tô achando maravilhosa E já já eu volto Prontinho, o rosto selado nas áreas principais Vou fazer o meu contorno com essa paletinha aqui da Belly Angel Com essa corzinha que ela é mais clarinha E eu acho que vai ficar legal, né Pra proposta dessa make aqui E gente, sério, uma maquiagem assim Você faz em questão de minutos Antes de ir pra algum lugar que você precisa ir Pro seu compromisso Muito, muito, muito fácil de fazer Vou aplicar agora uma boa bruma Pra tirar essa textura de pó aqui do meu rosto Que nem tá tanta Porque eu usei bem menos pó hoje Mas mesmo assim é bom pra você deixar a maquiagem toda niveladinha E também meio que natural, gente Eu acho bruma essencial Que dá toda uma revitalizada Deixa a pele toda radiante Enfim, eu amo Bom, gente Bruma já absorvida pela minha pele Se vocês observarem bem direitinho Eu já tô com uma sombra aqui nos meus olhos Que eu fiz de um jeito super básico Na verdade, já aproveitando essa paletinha aqui de contorno Inclusive, gente, uma dica aí pro seu dia a dia É que se você não tiver com tempo de fazer sombra Só pega um pincel pequenininho E usa o mesmo produto de contorno Pra fazer uma sombra mais simples E deixar o côncavo mais definido Olha só Aproveitei e peguei na mesma paletinha também um brilhinho E apliquei aqui no centro dos olhos E tá tudo certinho já pra mim Mas eu vou voltar pra pele, né? Porque na verdade só adiantei os olhos Porque a bruma tava absorvendo E eu vou testar com vocês, gente Agora um lançamento de Miss Lari Que eu tava muito ansioso pra receber Que é o gel tint e blush Que é um produto duplo, né? Vocês já me viram falar e ensinar aqui no canal O truque de usar a lip tint pra fazer o blush Mas era naquela fórmula mais líquida, né? Que acaba escorrendo Ou então manchando um pouco E hoje eu vou testar com vocês a fórmula em gel Meu Deus, é muito cheiroso Dá vontade de comer Nossa, burrei meu nariz Uma coisinha bem... E aqui tá dizendo que pra usar com o blush Você espalha com o aplicador, né? E depois esfuma com a esponjinha ou pincel Vou usar a minha esponjinha Se eu achar ela, né, gente? Porque eu perco tudo enquanto eu gravo esses vídeos Perco tudo mesmo, gente Fui pegar outra esponja porque eu não achei a rosa Enfim, vou aplicar alguns gostinhas Onde eu normalmente espalharia o meu blush O bom da fórmula sem gel É que não mancha a pele igual ao líquido Não sei se vocês lembram Que eu já até mostrei pra vocês em alguns vídeos De eu testando essa técnica De que ou movia a base Ou então manchava a pele E eu só conseguia fazer esse efeito por cima da própria pele mesmo Numa make ultra natural Essa aqui eu consigo fazer por cima da base, olha Espalhando na esponjinha, nas áreas que eu gosto do blush E já que estamos aqui, né? Vou aplicar um pouquinho aqui na ponta do nariz Já que eu manchei mais cedo Pra gente ficar numa vibezinha bem naturalzinha Eu vou fazer umas sardinhas pelo meu rosto, tá, gente? E um truque que eu tenho gostado bastante ultimamente É vir num pincel de unhas Isso aqui é um pincel boleador, tá, gente? Que ele tem a pontinha em formato de bolinha Por isso o nome, né? E você vem numa sombra ou produto de contorno qualquer Pegando um pouquinho da sombra E aplicando na sua pele Eu vou dar um super zoom pra vocês verem Assim, no automático, sabe? Não vai planejando muito as sardinhas Porque o segredo pra ter sardas naturais, gente É fazer do nada, entendeu? É não ficar planejando muito Também, ó, vem trocando o tamanho das sardinhas Não vem fazendo tudo do mesmo tamanho E a cor Eu tava pegando essa primeira Eu vou pegar essa segunda aqui mais clarinha E fazer algumas espalhadas pelo rosto também Que eu não tenho sardas, gente Mas eu tenho vários sinaizinhos Que com essa base um pouquinho mais natural hoje Dá de ver, né? A maioria E aí eu acho que vai combinar bem Vai ficar legal Gente, vai criando, né? Até você achar que tá o suficiente Venho no meu pincelzinho Sumando algumas que eu quero dar uma apagada, né? Tipo essas aqui da testa Que eu achei que ficaram muito fortes Gente, essa pele aqui tá ou não tá uma coisa assim? Peguei um sol, né? Sou muito linda Ai, que chata que eu tô Vou vir no meu delineador marrom By Me Slary Que é um delineador que eu gosto bastante Inclusive, acho que é o único delineador marrom Em pasta, assim, que eu tenho E, gente, o que é bom do delineador marrom? Ele deixa um ar mais leve na maquiagem E também foge do tradicional preto Que é muito usado Então eu vou vir aqui no meu pincel fininho, tá, gente? Gosto de usar esses pincelzinhos aqui Pra fazer delineado Muita gente se surpreende Mas, gente, funciona muito bem E vou vir aqui no meu delineadinho, né? Bem rente à raiz dos meus cílios Tá vendo como ele dá uma marcação aqui, olha Na raiz dos cílios Mas fica uma coisa mais natural Gente, eu tô achando tão bonito assim Que eu tô com vontade de deixar o delineador assim Mas dizer que vocês amam um gatinho Então eu acho que eu vou fazer Mas eu vou fazer um gatinho menor hoje, tá? Pra ficar nessa vibe mais natural Se bem que a sombra tá bem simples, né? Então não tem problema eu fazer um gatinho Que Gabriel Jordan é esse, meus amores? Olha só, ele quase não aparece Mas hoje ele tá uma coisa assim Mais dia a dia, né? Dia a dia, como diria a blogueirinha Chata! Hoje eu tô chata, entendeu? Uma coisa assim muito... Uma coisa muito antipática Uma coisa assim mais... Menina de ensino médio, né? Olha, vem sumando o cantinho do delineado Em geração à parte de dentro Da minha pálpebra inferior Vamos cuidar dos olhos, né, gente? Vou usar aqui a máscara de cílios Dois em um de Mislari Que ela é muito prática Já apresentei esse produto aqui pra vocês Em alguns vídeos passados Então não vou repetir tudo, né? Mas eu amo, 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 amo Ela tem dois lados, né? Esse aqui que é o primeiro Que é pra definir os cílios Que eu gosto de usar tanto nos cílios superiores Quanto nos inferiores também, gente Que eu acho tudo Gente, os meus cílios inferiores São das coisas que eu mais gosto Naturalmente no meu rosto e tal Porque eles são muito bonitos Eu acho que com uma camada só De máscara de cílios Já fica perfeito Mas eu vou vir agora, olha No passo dois Ai, não! Meu GBA blusa! Não! Não! Caramba! Eu sei limpar borrão de máscara de cílios no rosto, gente Mas na roupa, como é que faz? Enfim, gente Surto atravessado E a blusa limpa de volta, né? Continuando Eu aplico o passo dois Nos cílios superiores, né? Pra dar um pouquinho mais de volume E eu acho que fica super bonito Desse jeito Com os cílios superiores Com um pouquinho mais de volume E os inferiores apenas definido Eu acho chique sim, né? E pra finalizar os olhos Nós temos um truque super Mario Que inclusive, gente Eu ensinei pra vocês Na última vez Que eu e o Mislari Trabalhamos juntos Num vídeo aqui pro canal Que é aquele truque De cortar os cílios pela metade Que eu já expliquei pra vocês Como é que faz aqui E colar apenas no cantinho externo Gente Dá um flare a mais no olhar E não pesa Que nem um cílio postiço inteiro, né? Porque é só no finalzinho E é muito fácil Tô aqui com a minha colinha E os meus meios cílios, né, gente? É muito mais prático Do que usar cílios individuais, né? Mas se você assim preferir Você também pode usar, tá? E é assim que fica o resultado Dá uma alongada no olhar Deixa os cílios marcantes Mas você não tem que se preocupar Em ficar com o peso dos cílios postiços Nos seus olhos o dia inteiro Se você tem olhos sensíveis Então você tem aquele problema Super comum De ficar pegando aqui No cantinho interno dos olhos Essa técnica é maravilhosa Vamos aplicar iluminador, né, gente? Que eu ainda não apliquei nessa maquiagem E é essencial Tenho aqui o iluminador cremoso Natural Glow Que tem tudo a ver com essa maquiagem, né, gente? Lançamento de Miss Lari também Olha só Tô aqui com duas cores deles A cor 1 e a cor 2 Eu vou usar a cor 1 Porque eu acho que combina super, né? Eu ia usar isso aqui, inclusive Depois que eu apliquei o gel tint Mas eu esqueci, né, meninas? Aude Vou espalhando aqui na esponjinha também E eu vou aplicar onde eu achar necessário, gente Testa, nariz, maçãs do rosto, queixo Tudo, né? Que eu amo um bom iluminador Basicamente, essa aqui é a maquiagem, né, gente? Vou retocar mais uma vez o meu mistint, tá? Nos meus lábios Porque eu simplesmente amei E vou aplicar um glóizinho transparente, né, gente? Que nunca matou ninguém E com isso, tô aqui com a minha make finalizada pra vocês Então é isso, gente Essa aqui é a minha proposta de maquiagem mais dia a dia Que é uma make mais simples em comparação Com as que eu geralmente faço, né? Porém, ainda dando a impressão polida, né? Que você tá com a maquiagem Uma maquiagem bem feita Esse aqui é o estilo de maquiagem Que eu gosto de usar pra fazer as minhas fotos Que vocês veem no meu Instagram Nas minhas redes sociais e etc Então é isso Se você gostou dessa proposta Dessa make mais dia a dia Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Considere me seguir em No Instagram, Twitter e TikTok Nessas plataformas eu posto vários conteúdos extra Que nem sempre chegam aqui no canal Então se você quiser ter um 360 do meu conteúdo Corre pra me seguir nessas plataformas Que no meu Instagram sempre tem fotos e vídeos novos Tem challenges No meu TikTok tem muito vídeo legal, gente Então tem muita coisa que não chega aqui no YouTube Até por causa do formato mesmo, né? Então já corre pra me seguir Tudo em Gostaria de agradecer a Mislar E por ter patrocinado esse vídeo A Mislar é uma marca que eu gosto E uso bastante aqui no canal Então essa nossa parceria Que a gente tá fazendo aqui ultimamente Tá sendo incrível E eu tô amando o resultado dos produtos, gente Não consigo parar de olhar aqui pro viewfinder Não tô nem olhando pra vocês Eu tô me achando muito gata Com tudo isso dito Acredito que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan Muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you E esse foi o vídeo de hoje E esse foi o vídeo de hoje E aí